Pode arrumar as malas que hoje eu vou te levar pra Dubai Tu decide a hora que eu vou sair Pode arrumar as malas que hoje eu vou te levar pra Dubai Pra Dubai Isso é batalha dos estudantes, é a mais braba da pista Foco na batalha, fogo nos racistas Isso é batalha dos estudantes, é a mais braba da pista Foco na batalha, fogo nos racistas Mota, mete o louco, mas eu meto bala Pego o corpo, corto na mala, dou bala, tenta comigo Só que hoje mano, nós já te para Bagulho que é louco, tenta comigo Meu mano, que hoje você é assassina Eu vou fazer a rima, você quer passar de mim Mas eu sou a primeira fase Fique o muro, muralha da China Pode ir pra aqui agora, eu já falei Mano, agora não desaponto Sou muralha da China, tipo legendário Tá ligado, eu sou monstro Só que não tô na treva, pois eu não me escondo Tá ligado e você chega agora, mano É, mas você sempre que desaponta Eu já tô queimando uma ponta Cê não sente a lombra Sua rima é fraca, por isso cê desaponta Não é questão de desaponta Faço minha rima, mano, sem pudor Enquanto cê só sabe julgar Cê não é desaponta Desaponta que cê é apontador Amigo, para de apontar Nessa vida eu só vim despontar Cê fala que para, mas cê só compara É um cara que é duas cara e cara a cara Não sabe me encarar Amigo, então presta atenção Que eu te empresto atenção É 220 volts, você fica na batalha Em choque então Já que é super choque, mano Faço uma rima aqui na disciplina E só faltou uma peça, um gui Chama ele pra completar suas rimas Pesado, quebrado Barulhos, barulhos, para quem gostou das rimas do Sten Barulhos, barulhos, para quem gostou das rimas do Mota Claramente Mota, 1 a 0 E tudo que vai, volta Menos o Mota Não, Mota é volta, só demora É difícil voltar Ainda mais na subida Se cês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Se cês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Mano, não fala de porta-mala Porque pra você o Mota comporta-vala E tu não consegue minha rima Agora mano, na porta, fazendo chove Abre as comportas, sabe? Porque eu vim te bater Cê não consegue revidar o proceder Já que assim, mano, eu falo pro Cê Você é o Sten Seu corpo eu vou estender Aí, amigo, entende, viu? Fazendo o verso que cê nunca ouviu A batalha tá sem mic Por isso mesmo, hoje, sua vida tá por um fio Você fala que vai me estender Tá ligado aqui, meu mano Fala até de porta-mala Aí, Mota, eu que te mato E vou te estender Vai ter tapete de mamute No chão da minha sala Agora, mano, eu vou mostrando rima Da hora Tá ligado, eu sou traficante No aeroporto, a gente porta a mala Com droga Tá ligado, parça Cê não pega Eu vou pra Europa Bagulho que é louco, mano Na levada Mas você é o playboy Que encosta na minha quebrada Desce na biqueira só pra buscar o seu rata Tá ligado, mano Na moral Ah, nossa Pode pá que eu vou te matar Bagulho que é louco, mano Você é freguês Cara, cara Cê tem duas Então com a nossa é três Terceiro 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 É, mano, não foi todo mundo Mas vamos lá Quem quer terceiro round Muito louco Do grito o quê? Do grito o quê? Então pra que cê fala que não foi todo mundo, caralho? Tá louco? Entendeu a fita, entendeu? Entendeu nada É, caralho Cê tá falando que não foi todo mundo Tá foda, velho É, vai Tentei 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 Tentei